O diretor de uma escola de Rio Preto é um dos dez finalistas do prêmio Professor Global. A premiação é considerada o Nobel da Educação. Olha, eram mais de 30 mil candidatos na disputa entre 170 países diferentes. O resultado vai ser divulgado agora em março, em Dubai. Diego está feliz e ansioso. Não esperava que o trabalho realizado nessa escola, que fica em um bairro humilde de São José do Rio Preto, fosse chegar tão longe. Ele está entre os dez finalistas para o prêmio Professor Global. O prêmio é considerado o Nobel da Educação. É um reconhecimento internacional pelo trabalho realizado. E parte deste prêmio em dinheiro, que é de mais de 3 milhões de reais, já tem destino certo, que é uma vontade antiga deste diretor, o de criar uma ONG para atender aos alunos da comunidade, no período em que eles não estiverem na escola. Os alunos vêm meio período na escola, o outro meio período eles ficam nas ruas. Então, eles tendo para onde ir, se capacitando com cursos, e sendo já inseridos no mercado de trabalho, é algo que resolveria boa parte dos problemas sociais, de envolvimento com drogas. Mas chegar até aqui não foi nada fácil. Caminhar pelos corredores da Escola Municipal Darcy Ribeiro, no bairro Santo Antônio, nem sempre foi tão tranquilo. O local era marcado pela violência e pelo tráfico de drogas. Até que um dia, em meio a ofensas, Diego pegou o microfone, subiu neste palco e perguntou para os alunos o que eles queriam. Os alunos chegavam a quebrar garrafas para passar caco de vidro uns nos outros durante uma briga. Então, através da mediação de conflitos, que é quando eu paro, sento com os alunos, com as partes conflitantes, quando há um problema, tanto de violência, bullying, quando a gente exercita esse ouvir e esse dialogar, o que era para ser uma briga lá fora, acaba se resolvendo ali. Essa atitude foi mágica, porque quando eu dei voz a eles, comecei a ouvi-los, e eles reclamavam que a escola é muito feia, muito punitiva, eles não tinham voz, tudo era resolvido na base da suspensão. Foi algo mágico. O colégio Darcy Ribeiro, que era motivo de medo e vergonha para os moradores do bairro, estava deixando o casulo para se transformar em uma linda borboleta. A escola se transformou. Hoje, a escola Darcy Ribeiro é totalmente diferente do que era antes. Hoje é uma escola que eu recomendo para outros pais, estar trazendo seus filhos para estar estudando aqui, porque o conceito é muito bom, o ensino também mudou bastante. A gente fica tranquilo em trazer os filhos para estudar aqui. Um dos projetos implantados foi a Assembleia de Classe. Elogiando, criticando ou sugerindo, os alunos participam ativamente das decisões da vida na escola. A gente dá sugestão e eles ajudam a gente, tudo o que a gente pede para eles, eles veem se conseguem colocar, se dá jeito. Vocês são ouvidos? Sim. No clube de astronomia, que tem um telescópio comprado com o dinheiro de uma festa, promovida pela comunidade, os alunos ficaram mais animados e motivados para os estudos. Cada aula é especial, então, às vezes a gente é a hora livre, às vezes a gente vem aqui à noite para observar alguns planetas, com a base de todos os equipamentos para a gente conhecer, ajuda bastante em muitas matérias escolares também. Já neste outro cantinho, antes dominado por tráfico e uso de drogas, os pais dos estudantes fizeram um mutirão, taparam os buracos onde era escondido entorpecente e revitalizaram a Praça da Leitura. A gente precisa sempre ter uma carta na manga, então eles falavam assim, não, vamos ler lá fora, então. Às vezes é até matéria, perguntas, e eles pedem para vir aqui para sair um pouco da sala de aula, ter um ambiente diferente, e o interesse pela leitura, até na biblioteca, pegando os livros, eles pegaram mais, passaram a ler mais. O prêmio seria mais uma conquista para alguém que já tem o coração repleto de satisfação. Eu espero que, com esse reconhecimento, esse projeto, ele possa criar asas e ser implantado em outras escolas que vivenciam esses problemas como eu vivenciei aqui quando eu cheguei. Só que o maior prêmio que eu tenho, o mais gratificante, sem dúvidas, é esse reconhecimento da comunidade, da população. É mais ser um diretor de escola, é um ato de amor e doação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto